Mas o Cabral tá na rua É Sérgio Emílio, você tem que tomar cuidado com o que você fala Você tem que tomar cuidado com o que você fala aqui no programa Tudo acontece O Emílio, o Canta a bola do negócio acontece Ele falou que ele ia ser solto Falou que ele ia ganhar Falou que a gente ia ter que prover o dinheiro Falou do Cabral Pai Emílio de Oxum E falei do campeão também É isso que eu ia falar Você, parece-me, que disse É que Samy Dana Samy Dana não acredita Poderes paranormais Eu não gosto de pessoas que não acreditam no cosmos Nas forças Na constelação Pegasão O Samy é o homem dos dados Mas desalmado Então ele tem lá Você tem que dar dados pra ele Por exemplo Um ouvinte me falou Ontem, num momento de clara evidência Que eu tive aqui O dia que o Segré veio Verdade Sim, que teve a camisa Meio Messi Meio Busta E trouxe a camisa Que dia foi? Dia 17 Dia 17 de novembro Portanto, já tinha a Copa? Mentalizei 17 de novembro Não, não, não A Copa começou dia 20 Começou dia 20 do Alba Não tinha a Copa Veio a camisa Quando ele trouxe a camisa O nosso querido Segré Eu jamais vou torcer pra Argentina Eu acho muito babaca Torcer pra Argentina Eu não acho Muito, muito, muito Ah, vocês são Eu posso assistir um jogo E não torcer pra ninguém Só ver aí o espetáculo Você vai lá, você vê Jogaço Você vê Então, mas você torceu pra quem? Torcer pra Argentina Babaca Babaca você Babaca A gente é uma babaca Você é muito babaca Você é muito babaquinha Você quer torcer pra empapê Não torcer pra ninguém Não, desculpa Você não torce pra ninguém Na verdade eu torci exatamente Pro resultado que foi Ah, eu torci pro Messi O cara merece Última Copa do Mundo do cara E eu falei que ele ia ganhar também Falou dia 9 de novembro Falei Falou, tá aqui Mas quando vem Quando vem, vem E eu mostro Quando veio Pode rodar o trechinho, por favor? Da tela Rodando Eu vou dizer uma coisa pra você Aqui está o campeão do mundo A minha esposa aqui Eu não vou dizer qual é Eu não vou dizer qual é Por enquanto Por enquanto É Mas essa aqui Aqui está o campeão Desta Copa Mesmar Que vai ser muito desanimada Olá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Só errou que ia ser desanimada Por causa do Rabin Deixa eu falar O Rabin foi a nossa grande alegria E vou dizer mais pra vocês Certo Vou dizer mais pra vocês Vocês estão falando muita bobagem A asa A asa Do azar Dessa Copa do Mundo É Foi o Pombo O Pombo É Não foi o Tite Não foi o Neymar Não foi o gol Ai foi dois minutos Quatro minutos Vai fazer o gol Vai jogar no ataque Não Foi o Pombo Foi Porque o Pombo Você conhece a história do Pombo O Rato Voador Da Boêmia Não Da Boêmia Você chegou a contar uma vez Você sabe onde era a Boêmia Boêmia na Alemanha Boêmia é a República Tcheca República Tcheca Hoje é Boêmia Não Onde tem a cerveja Se você Olhar a história do Pombo O Pombo foi a grande azar do Brasil Não devia ter dado Achou que era uma águia Até o Galvão fez o Pombo É Você viu Você brincar com o Pombo É Pombo Não pode falar muito Eu não gosto do animal Mas eu não torci para a Argentina não A Argentina nunca Mas pô Os caras estrela pra caramba também Aquele empapê Arrogante Nunca Falou mal pra caramba Você pode muito bem Não torcer pra ninguém Bom Eu acho que o cara mereceu A última Copa dele O Messi A Argentina está num momento terrível A gente tem amigos lá Como o Segré Sim E aí você tem a liberdade Não torcer Não é pra Argentina Não torcer Pô É bonito Vou mostrar até Bom Só rapidamente É bom que você fez uma introdução legal pro quadro Hoje vai ter o Marcelo Van Hatten And Atrações Ocultas Que eu não vou falar agora Porque você vai descobrir ao longo do programa Você torceu pra Argentina Vai desbloquear Argentina Não Você não sabe Você sabe que Huckerman Meu sobrenome Pode colocar Zuckerman Foi um dos grandes humoristas da Argentina E eu tenho familiares lá O cara pega os nomes É Huckerman Totalmente inventado Pra Argentina Depois coloca no Google Se tem um Huckerman Que é Huckerman Que não é famoso Huckerman na Argentina abre portas E eu acho que o Messi mereceu Não mereceu Mas não precisa torcer Mas não torci Eu torci pro empate Torceu sim senhor Igual o Sami O Sami fez uma previsão Que ia pros pênaltis Eu fiz a previsão Que ia pros pênaltis Não falei que ia ganhar Não, eu falei que ia ganhar Antes da Copa Antes da Copa O Brasil poderia ganhar Tava entre esses dois Mas ainda bem que O Pombo O Pombo entrou E outra Imagina que tristeza Pegar na semifinal Argentina Mas é outro jogo É clássico Enfim Como você fez uma boa introdução Pro quadro Eu vou direto pra esse assunto Pode ser? Da Argentina É lógico Homenagem aos argentinos Tem que fazer Para a família Huckerman Argentina foi campeã Quem diria Que os hermanos Iam começar o mundial Tomando um belo De um sapé Da Arábia Saudita Todo mundo tava lá Comemorando Esse aqui Ficou muito emocionante Emílio Um salve Um salve pro Galvão Bueno E pro narrador argentino Não, não vai pôr não Vou colocar Não, não vai colocar Junto com o drone Lá da Argentina Que são imagens lindas aqui A gente tá uma audiência Muito grande na Argentina Mas não torcer pra Argentina Chora, chora Chora agora e ri depois Como diria Mas vai lá É muita emoção Tá meio mal também É o Galvão Bueno Da Argentina O fone é igual Galvão Ele tá também Só o caramelo Tá igual o Zagaro Olha que bonito Ele, o Roque Aí, Roque Traz o tri, Roque Parece César e Paulinho Ah, mas É Ó que lindo Isso aqui é bonito Um abraço pra torcida argentina Que nos escuta em Buenos Aires Mendoza Não, mas torcida Parabéns Dá o parabéns Eu sei Eu sei Mas só dá o parabéns Parabéns Maradona A avuela Que a vovó Igual a Paulinha Tem a avuela Que foi destaque É a Paulinha É a vovó da Copa A avuela A Paulinha A Paulinha é a avuela Da Argentina Que foi o Foi o destaque E nota o pombo Sim Mas o papelão Ficou também Por conta do goleiro Da Argentina O Martínez Que é um grande goleiro Grande goleiro Virou Troféu luva de ouro Depois ele explicou Por que ele fez Esse belo gesto E o árabe Deu uma manjada Ele fez, Emílio Porque a torcida Francesa Estava enchendo o saco dele Ele se arrependeu Obviamente Na frente do Sheik Não foi Faltou compostura Eu queria Deu uma manjada Mas eu queria chamar O Superman Ele mandou e fala Com o gerente É Ele deu uma arrependida O Superman Eu gostaria que você avaliasse Você entende um pouco De futebol Mas o Mbappé Ele não aceitou a derrota E ele escondeu A taça na cueca Queria que você analisasse Se pode colocar A taça na cueca Com você Superman Vai lá É Eu não É estranho É uma cena estranha Que eu posso falar Eu não sei porque Como é que o cara Fica excitado No meio do jogo Sabe Ele tá comemorando É É isso É Você sabe quanto que custa Quanto que a Argentina Engasgou Gente Que ele quer que eu comente Não era rápido Era só pra ver Você ficou Olá colega Ficou feliz Com a taça E é o negócio seguinte Boca d'água Ninguém tava jogando Obviamente de graça Certo O campeão Levou 42 milhões De Dodgers Não é quase nada 221 milhões de reais Saminho O time inteiro Comitivo O vice levou 30 milhões E o Brasil Quanto que o Brasil levou Mesmo perdendo Nabo 17 milhões 89 milhões De dólares Você não acha muito Pra um time que não fez nada Bom Tem uma discussão Como não fez nada Pô Tá em 18 do mundo Ah você achou boa Vai torcer pra gente Não Eu torci pro Brasil Mas jogou mal pra cacete É o pombo O pombo não deu certo Aquele outro também Aquele canarinho lá Aquele Canarinho pistola Aquilo lá também é um puta Do negócio que dá azar Tira essas porcaria E goleiro tem que ser feio É Goleiro feio Isso aí também é um puta Do um azar Isso foi na Rússia É lógico E pode reparar Que são pássaros Sempre um pássaro Vai dado O próprio pica-pau maluco Cuidado com a seleção É o seguinte Não enrola não O Willem Musk Tá muito enrolãozinho O Willem Musk Ele tá agora participando Em enquetes no próprio Twitter Que ele é dono E ele fez uma enquete Superman Que é o seguinte Você acha que ele deveria Deixar o cargo do Twitter? Foi isso que ele perguntou Pra turma Vocês querem que ele saia Do borde Como o Sam me fala Fala? Sim Da borda Da borda Sai da borda Então a turma Quer que o Willem Musk Não seja o gerente O CEO do Twitter Na própria enquete E ele vai levar isso a sério 57,5 Querem que ele vaze Saia Então o Twitter Vai ter um outro dono E ele promete Cumprir essa promessa Agora vamos para o que interessa Mais uma gatinha arrependida Você viu? Sério? Amigona de Samidana É Sério? Tem o mesmo cabelo Amiga Mimí Mimí tem Tem o mesmo cabelo Amiga que é o lado de três Atenção Ai Saminho Atenção 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 Ah Os gatinhos Põe os gatinhos Arrependidos Tem uma seleção de gatinhos Eu tenho vários amigos Eu tenho vários amigos Arrependidos Cuequinhas brancas Liberais gatinhos Olha o gato gordo Liberais gatinhos Seleção dos gatinhos A seleção dos gatinhos Elas vão entrando É uma seleção de gatinhos É uma seleção de gatinhos liberais Estão bem tristes com essa Mas temos agora Nós temos agora a Mimí Por favor Põe a Mimí Põe a Mimí Põe a Mimí Por gentileza Mimí Quando o mercado cai 10% Petrobras 11% Banco Brasil Tem razão o mercado financeiro Porque o que está diante de nós A incerteza A volta O risco Da volta da ocupação política Dos cargos de direção De escolha de pessoas sem qualificação para os cargos De Quando Como é que foi O que foi que a Lava Jato mostrou É que cada diretoria Da Petrobras Era indicado por um partido político E mesmo que fosse funcionário Da Da própria Petrobras Era Indicado por um partido Então aquilo virava uma ilha Cada diretoria era uma ilha E ali ocorreram todas as irregularidades Tanto ocorreram que o dinheiro voltou Gente Então Isso aí não dá para falar que não aconteceu Aconteceu E foi um país politraumatizado Que votou No governo Temer Essa lei Para proteger as empresas Proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa Nós todos Agora somos donos Quem que é o dono? Me dá a inchada Adelar e Mimi Cadê a inchada? Cadê a inchada? Mas pode se arrepender A pergunta é O gatinho Ele pode se arrepender? Ai meu amor O gatinho se arrepende? Ele pode Mas ele pode Ele pode se arrepender O gatinho está tão arrependido Meu amor Está tão arrependido Onde é que estava essa turma Onde é que estava essa turma Dez anos atrás É A inchada O que vai rolar Ó Ó aqui ó Ó aí Sammy Pega no cabo Bonitão Hoje Aqui ó Nós vamos ter que trabalhar Começa agora Não vai ter férias não Já pega Vamos ter que sustentar o Brasil Vai ter Réveillon Vai ter nada não É Meu querido Superman Agora meu amigo Vai ter que trabalhar Vai ter que trabalhar pra sustentar o país E mais quatro Isso O Borgado vai ter que fazer muito show Tem que pegar Show Pegar a inchada E pagar a conta É E o mais triste É que todos Todes Que estavam na Lava Jato Sim Foram soltos Inclusive o Sérgio Cabral Vai pra casa Passar o seu querido Natal Com a família Um belo apartamento No Rio de Janeiro Exatamente Ele tava preso desde 2016 E o governador do Rio de Janeiro Esse governador Deve sair da cadeia Porque o STF liberou É Olha o Cabral Que situação amigos Lembra da festa do Guaraná Opa E se bobear As joias E se bobear Vai ser ministro Viu E vou dizer Não é Que tá precisando A saidinha agora É A hora que sair Vai ser Amigo É companheiro E você sabe de uma coisa O que É o confesso É É o confesso Ele assumiu É Assumiu É Assumiu Agora o Gilmarzão É milhão Ele tirou o Bolsonaro Vão Gilmar procurando ele lá Cadê o Gilmar Cadê o Gilmar perdido Em campo amigo O Gilmar Ele estava procurando Ele falou Está faltando alguém aqui Está faltando alguém aqui Lembra Vamos soltar Quem está faltando ali Aí encontrou Esse momento Cadê o Gilmar Tá perdidaço Olha ele Esse momento Esse momento Ele estava procurando Ele estava pensando O que ele ia fazer Sabe o que ele fez Tirou a Bolsa Família Do teto de gastos Isso você sabe Quando foi né Foi agora Ontem à noite Ontem à noite Enquanto a turma Estava comemorando a copa Enquanto vocês estavam Torcendo para a Argentina Tirou meu amigo Tirou meu amigo É Está perdido em campo Estava pensando o que ele ia fazer Com o Bolsa Família Mas pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Já não está Já não está Já não está É isso aí Você vai viajar Não sei Talvez Mas é o seguinte Greve Você vai viajar Tem quando a tua viagem Vai ter greve Dia 19 Já começou Começou hoje Começou Como é que estão os aeroportos Tem imagem Eu quero imagem dos aeroportos Isso é gravado Isso é um caos Emílio A gente tem umas imagens Eu quero imagens de hoje É Foi planejado Então não é caos Isso é normal Uma fila normal né Se você tiver o diamante Você passa na frente Do Samidana Vamos ver Mas é por causa dos pilotos E comissários Teve início hoje Com pelo menos 19 voos atrasados Pelo Brasil Por volta das 8 horas Por determinação Do Tribunão Superior Do Trabalho A greve pode atingir Somente 10% Dos funcionários É hoje Essa imagem É isso aí Tinha um caos aí Então o que está acontecendo O que está acontecendo Isso aqui no saguão Desde as 6 horas 6 horas da manhã A reivindicação aqui É verdade Para melhorar o salário Será que vai melhorar o salário? É um bom time Para você fazer uma grande É legal É para o cara ficar desesperado Os pilotos É legal Eles acharam bem na hora Que está acabando o ano A gente já está desesperado E só tem um homem no país Que nos representa Que é o craque Neto O Neto sempre deixa uma mensagem Positiva Para você Que está aí desesperado Para você Que torceu Para a Argentina Como eu Vai lá Netão Pode dar o correto Parabéns Tite Parabéns Você deve estar assistindo o jogo Aí Neymar Jogando poker Aí Ronaldo Comendo ouro Pepita de ouro E o Messi Campeão do mundo 35 anos Depou Ele está vendo o jogo Montiel batendo pênalti E vocês Levando Cabelereiro Intando cabelinho de loiro Tinha que ter pintado O cabelo do c... Essa que é a verdade E o Mbappé Jogou uma bola E fez 4 gols 4 gols 4 gols Ele fez A França Perde Vai para a vista O campeonato Está tudo certo Mas mostrou Que o futebol É desse tipo de gente É desse tipo de jogador É esse tipo de gente Que a gente quer No futebol brasileiro Um João Paulo No gol da seleção Não o Alisson Foi 3 bolas no gol Toma 3 gols O João Paulo ainda O goleiro do Santos Tem que pintar o cabelo da Toma Obrigado Neto Sensacional A sua participação Um abraço Fala com o coração Mas é que ele faz isso Depois do jogo Quando acaba Ele está muito nervoso Ele podia esperar um pouquinho O Neto é muito gente fina Muito Um abração para o Neto Para o craque Neto E colando aqui nas informações Ele que tem um destaque aí Presenteou a nossa equipe aí Com belos panetones Da Compagnag O Samy Dana Nossa Para mim não ganhei Mas acho que o Delari ganhou E você também É isso? Para a equipe É Para a equipe Para os líderes da equipe É isso aí Samy Ele escolhe certo Então agora Melhor que o Tite Então Acabou já? Acabou no timing Acabou curtinho hoje Hoje é para ficar gostoso Hoje é para não cansar Não cansar Você cansou muito torcendo para a Argentina? Eu torci Eu cansei demais Fiquei muito alcoolizado